Bem, isso a gente sabia que era difícil, desde que a gente assumiu, até porque a situação já tinha praticamente dado como entregue, e a gente sempre fala para os atletas que ainda não terminou, e realmente não terminou ainda, a gente sabe da dificuldade, aqui ninguém vem para mentir nem para enrolar, bem pelo contrário, não é dessa forma que a gente trabalha, todos sabem da dificuldade que tinha e que tem, não tem nada definido, falamos para eles que não acabou ainda, criar uma confiança em cima deles, para que a gente possa tirar o máximo possível de rendimento de cada um, desde a parte psicológica, a parte técnica e física, englobando todos esses fatores aí, para que a gente possa juntar todos, e quem sabe a gente consiga esse tão objetivo nosso, que já estamos buscando desde que a gente entrou aqui. Música Música Música